Alô, Dai, tudo bem? Bom, a gente tá falando de estelionato, infelizmente mais um caso foi registrado aqui em Três Lagoas, né? Bom dia! Oi, Rúdi, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora, neste feriado, dia de finados, 2 de novembro. Infelizmente, mais um foi registrado, a gente viu aí, né, 18 estelionatos foram registrados agora no mês de outubro que passou. E no último dia do mês, nós tivemos mais um, então podemos colocar aí que temos conhecimento, 19 golpes aplicados aqui em Três Lagoas. Desta vez, uma mãe falava via Facebook do filho, né? Através do Facebook do filho, falava com o suposto melhor amigo dele. E este melhor amigo, que na verdade era o golpista, fazia a venda de uma cama pela internet e pediu aí o valor de 600 reais. A mãe fez a transferência, confiando, porque era um amigo, né, muito conhecido, de dentro de casa, da família, conhecido por todos. Ela fez duas transferências, tá? Totalizando aí estes 600 reais pela compra da cama, que ela nunca recebeu e o dinheiro ela perdeu. Porque somente depois de ter feito a transferência, o filho avisou que o Instagram dele havia sido hackeado. Então, olha só, a gente vê golpes aí via WhatsApp, via SMS, né, que é a mensagem pelo celular e agora também pelo Instagram. Pelo Facebook a gente já vê diversas ocasiões em que pessoas caem em golpes, né, por fazerem compras aí pela internet através dos classificados, de produtos usados. E desta vez nós vimos aí agora também o golpe sendo aplicado pelo Instagram. E o pior disso tudo é que a pessoa, ela não sequer desconfia que a rede social, o WhatsApp, né, foi hackeado. Somente depois é que as pessoas acabam descobrindo. Então, qualquer situação que envolva dinheiro, por mais conhecido que a pessoa seja, ou que seja pessoa da própria família, é sempre importante ter muita cautela antes de fazer qualquer transferência em dinheiro, qualquer pagamento, porque acaba num golpe, como nós vimos aí mais uma vez. A mulher perdeu 600 reais, né, após fazer a transferência via Pix. E o Pix, ele veio facilitar muito isso, porque é mais fácil, qualquer horário você faz esse tipo de pagamento. Volto com você aí no estúdio, Rude.